Quem gosta, joga a mão pra cima e grita Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E aí? Turmin de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta, posto junto e os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, meu negão, mas se vier meu coração, espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração, espera Não tô te reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E aí? Turmin de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, meu negão, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração, espera Eu tô com pressa, minha banda se vier, espera Pra cima Pra dançar com a cor das estrelas ao vivo pra vocês Aí dança, hein? Mais um